Não, não somos mais Os mesmos que já fomos Não, não vale mais fingir O que não somos Há sempre um momento exato de sim E é forçoso a gente admitir Que alguém mudou Que o amor que era tão bom Também mudou Sim Por que tanta mesma fantasia Se o amor em nós Se acaba dia a dia Não, não há motivos mais Para esconder O que queremos sempre nos dizer Dissimulando as nossas emoções E o que de bom Agora pode vir É cada um de nós poder seguir Deixando em paz Os nossos corações Amor 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 E aí